Obrigado. Eu posso ficar aqui um pouco? Eu queria falar com você. Claro que sim, senta. E como vai tudo na estufa? Então, a gente tem que cuidar da colheita e esperar que o fruto esteja maduro para ser cortado, né? Se apoia no Gael. Ele conhece muito bem o trabalho. É, ele tem trabalhado muito duro na estufa. Igual ao Damião. Damião? É, papai. O Damião abriu mão da processadora da mãe dele e está trabalhando comigo na estufa e está... Está me ajudando a pagar a dívida. Bom, mas terá que falar com esse rapaz... Para encontrar o que fazer quando passar essa pirraça que fez com a mãe. Por duas razões. Ele não é um homem que saiba trabalhar na terra. E dois. Não quero que fique perto de você. Por nenhum motivo. O Damião e eu fizemos as pazes, papai. Mas, Damião, meu Deus, o que está fazendo aqui? A Elisa está lá no escritório falando com o pai e não acho que seja conveniente que o seu Augusto te veja aqui neste momento. Eu acho que já está na hora de resolver as coisas, não acha? E eu venho disposto a isso. Por favor, papai. Olha, eu te imploro que você não machuque ele. A casa é sua, Damião. Fique tranquilo. A arma está guardada no escritório e está bem segura. E não vou usá-la contra você. Boa noite, Damião. Boa noite, seu Augusto. A Elisa e eu estávamos exatamente falando de você. E ela me disse que vocês dois se reconciliaram. Antes de mais nada, seu Augusto, eu lhe devo desculpas por ter tentado me casar com sua filha em segredo. Não, eu é que te devo desculpas por ter te ameaçado muitas vezes. O amor que eu sinto pela Elisa supera tudo, senhor. Ela é a minha razão de viver. E o resto não tem importância. Eu não pretendo me esconder nem agir pelas suas costas, nem ter que voltar a organizar um casamento às escondidas. É por isso que eu estou aqui, na sua frente, para pedir com todo o respeito a mão da sua filha. E se eu negar? Então, seu Augusto, com o mesmo respeito, eu lhe aviso que qualquer dia desses eu venho buscá-la. E a levarei até o fim do mundo, se for preciso. Onde nem o senhor, nem a minha mãe possam nos separar. Você é um arango em toda a extensão da palavra. Pretende levar a minha filha? Como seu pai um dia roubou a minha Estefânia? De jeito nenhum. Porque eu estou aqui enfrentando o senhor. E você? Vai fazer como a sua mãe? Vai fugir com o Damião e abandonar a sua família? Família? Mas de que família está falando, papai? Eu tenho uma tia que se esforçou o tempo todo para tornar a minha vida impossível. E eu também tenho um pai que, desde que eu era menina, me negou o seu carinho. Sua compreensão. Será que você realmente seria capaz de me negar a possibilidade de realizar o que eu mais desejo? E ficar nesse inferno? O inferno que a sua querida esposa e você decidiram viver. Eu sei que o senhor e a minha mãe guardam muito rancor do passado. Mas nem a Elisa, nem eu, temos que pagar por essas consequências. Eu não sou um aliado da minha mãe, que isso fique claro. E também não sou seu inimigo, seu Augusto. Eu não sei se a Elisa disse, mas eu saí da fazenda arango. Eu abri mão da processadora. É, a Elisa me disse que você está trabalhando com ela e com Gael na estufa. Eu quero ajudar em tudo que for possível para a Elisa pagar a dívida que tem com a minha mãe. Porque eu não vou permitir que perca suas terras e muito menos sua colheita. Eu já vi que você é um homem de coragem. E não como seu pai que foi um covarde. Papai, isso quer dizer que o senhor vai deixar que eu me case com o Damião? Não sei. Tenho que pensar, ainda não tenho uma resposta. Vai, Damião, e volta amanhã para saber a minha resposta. Obrigado. E boa noite, seu Augusto. Não, amor, descansa. O seu amuleto. Você está com ele. Você encontrou. Eu prometi, você lembra? Descansa. Boa noite. Elisa, eu vou para a cama. Tenho que pensar muitas coisas. Boa noite, papai. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Boa noite, mamãe. Boa noite. Boa noite.